Oi, amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar para vocês o pós-fecha do aniversário da minha filha no tema da galinha pintadinha. Bom, gente, esse vai ser o último vídeo para encerrar a festa da galinha pintadinha. Eu anotei aqui no papel algumas perguntinhas. Caso você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu tiro sua dúvida. Vamos começar. A quantidade dos convidados de adultos e de crianças. Na lista de convidados que eu fiz, tinha no total de 39 pessoas, 14 crianças e 25 adultos. Só que sempre falta alguém, né, gente? E faltou bastante pessoa. De 39 pessoas, acho que tinha 20 e pouco. Acho que só tinha umas 20 e pouco pessoas. Próxima pergunta é, quem decorou a festa? Eu mesma decorei a festa, assim como no ano passado. Eu só fiz alugar os móveis e eu mesma decorei. A próxima pergunta é, se deu algo errado na festa? Não, gente, deu tudo certo, graças a Deus. A festa foi como você planejou? Sim, gente, foi como eu planejei, sim. Foi tudo perfeito, eu amei. Não tenho nada para reclamar, não. A próxima pergunta é, se foi eu mesma que fiz todas as comidas? Sim, gente, foi eu que fiz as comidas, mas eu também tive a ajuda da minha mãe. E a única coisa que eu encomendei foi o que eu falei no cardápio da festa, que foi a coxinha, a empada e a tortinha. O restante a gente fez em casa. Valeu a pena? Você se arrepende de algo? Sim, gente, valeu a pena. Eu não me arrependo de nada, não. Só que sempre, todas as festas, eu tenho que comprar algumas coisas que eu acabo não usando. Ah, e esse dinheiro eu poderia ter economizado, né? O que eu servi de lembrancinhas? Para as crianças eu dei as sacolinhas e para as mulheres eu dei o porta guardanapo e o centro de mesa. E todos receberam daquelas latinhas que eu fiz azul, vermelha e amarela. Aquelas latinhas foram para todo mundo. E a próxima pergunta é, o valor total da festa, quanto foi que eu gastei? E tudo que eu comprava eu ia anotando, para no final eu saber quanto eu gastei mais ou menos. E nas minhas contas eu gastei R$1.127,32. Mas, como eu disse para vocês, teve algumas coisas que eu comprei e não utilizei. Então, eu acho que eu teria gastado pelo menos só R$1.000. Acho que R$1.000. Eu poderia ter economizado R$100 e pouco. E o valor mais ou menos de cada coisa que eu comprei, Na parte do mercado eu gastei R$325,97. Na parte das guloseimas, que foi da sacolinha das crianças, eu gastei R$53,20. E no restante das coisas foi R$700 e pouco. Na parte da decoração, dos aluguéis, da roupa dela também. E a última pergunta para encerrar esse vídeo é, se vai ter o próximo aniversário? Que é a dúvida de muita gente, né? Já fica curioso para os próximos preparativos. Bom, gente. Infelizmente, ano que vem eu não vou fazer festa. Porque eu tenho outros pranos. Eu tenho que economizar, né? E também ela agora está estudando. É um gasto a mais. E festa sempre gasta muito, né? Por mais que a pessoa queira gastar pouco, sempre é um gasto. Mas é isso, gente. Claro que eu não vou deixar passar em branco, né? Eu vou... Acho que eu vou sair com ela. Comprar um presente para ela. Ou fazer um bolo para a gente. Só para bater parabéns. Mas não vai ter aniversário, não. Mas o que eu fizer, eu vou gravar para vocês. Vlog, qualquer coisa, mas eu vou gravar, tá? Bom, amores. E foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se estiver chegando no canal agora, já se inscreve e ativa o sininho. Deixa já o like nesse vídeo. E comenta aqui embaixo. Assiste os outros vídeos aqui do canal. Gente, perdão pelo barulho, tá? É que a vizinha está escutando música. Eu não sei se dá para vocês escutarem. Mas eu tinha que gravar esse vídeo hoje. Senão ia acabar eu não gravando. Porque já passou muito tempo, né? Mas é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um beijo. Tchau!